E aí, torcedor do esporte, confiantes para uma vitória hoje no Barradão? E aí, quem acredita, acredita. Quem não acredita, se bilisca, que pode acreditar mais à frente de que o esporte possa conseguir um resultado hoje. Claro, é um jogo dificílimo. Se vocês me perguntarem quantas, eu vou fazer que nem Luiz agora, quantas fichas eu aposto numa possível crença de que o esporte vai vencer ou vitória. De 10 fichas, eu aposto 3 de que o esporte venceria ou vitória. É, estou um pouco sem confiança para a vitória hoje. Porém, futebol. O jogo passado, no Barradão deles, ninguém esperava que ia ser empate. Vila Nova e Vitória. Era o jogo meio que tipo do acesso deles. Era o jogo do título. Era para a vitória dentro do Barradão, com 35 mil pessoas, eles não ganharam. O Luiz fez um levantamento interessante lá, no canal dele, falando sobre esse pré-jogo, de que o Vitória, quando pega times do G4 ali, se não me engano é G10, né? O esporte, o esporte não, o Vitória, ele não foi tão, vamos dizer assim, tão contundente. Ele tem nivelado vitórias e derrotas, né? E isso não me surpreende. Para quem acompanha, o Vitória nos jogos do Barradão, não é todas as vezes que eles são grandes, superiores, coisa e tal. Enfim, até quando vence o Vitória algumas vezes, por exemplo, não foi superior ao Ceará, por exemplo. O Ceará jogou muito mais do que o Vitória, mas o Vitória ganhou o jogo. É o que importa, inclusive, mas a gente também tem que entender que o esporte está com uma pressão muito grande. A gente sabe, né? O torcedor do esporte vai para lá, né? Inclusive, um abraço aí para o Valdeir, do Esporte da Legião. Está lá também com a caravana da Brava Ilha. Enfim, um abraço para todo mundo. Que vocês consigam trazer um bom resultado para o esporte. E eu não só vejo uma vitória como um bom resultado, não. É a vitória que interessa, mas eu vejo que o empate, dependendo da circunstância da rodada, pode ser bom também para o esporte. Um empate, um empate. E aí, vamos ver o que é que vai acontecer. O Vitória não treinou muito na semana, né? A semana do Vitória não foi cheia. Aliás, o copo foi cheio, né? Comemoração do título, né? E merecido o título do Vitória. Foi um time mais eficiente da competição. Conseguiu ganhar jogos, mesmo sem merecer. E foi eficiente. Botou a bola para dentro da rede ali e garantiu o título. Mas a gente também tem que entender que o esporte tem atrativos, né? Tem um dos melhores ataques da competição. Tem, se não me engano, é o melhor ataque ainda. Tem uma equipe que faz gols também fora de casa, né? Aliás, os dois últimos jogos fora de casa, o esporte perdeu de 2 a 1. Ou seja, fez gols, sem contar que foi agafado contra o Mirasol. Mas, enfim, espero que hoje a arbitragem seja uma arbitragem limpa, né? Antes de mais nada, né? Continuar o vídeo aqui. Deixe o like, se inscreva no canal, ative notificações. E vamos curtir aqui esse pré-jogo. Bom, o esporte vai com um desfalque, né? Alain Ruiz, o Sabino já está fora, né? O Sabino já está fora por lesão. Só joga ano que vem. Foi feito um exame de imagem constatado, uma fissura no pé do Sabino. E aí, o Sabino já está até na mira. Eu vi em uma postagem hoje de manhã que o Sabino já está na mira do Bahia, o rival do Vitória. Está na mira do Bahia aí. É um namoro antigo, tá? Teve uma época aí que o Bahia estava atrás do Sabino em 2021, se eu não me engano. E aí, por pouco, ele não saiu. Também outros times estavam atrás do Sabino. Mas ele ficou no esporte. E aí, velho, não faço questão não, hein? Para o Sabino e para o Bahia, não. Pode ir. É um zagueiro que, para mim, deixa muito a desejar na temporada. E o esporte precisa de reformulação. Vai ter a volta do Alisson Cassiano. Para mim, um bom zagueiro. E, infelizmente, eu acho que ele não vai ser titular. O titular vai ser o Chico pela esquerda, como botou no GE. O time provável do esporte não concordo com esse time. Eu acho que tem que ser uma postura diferente. E para isso, para mim, eu botava três zagueiros. Meti o Chico pela esquerda. Botava o Thierry sobrando com o Alisson pela direita. Botava o Filipinho atacando ali na segunda linha. Com o Everton. O Rosales hoje não joga, inclusive, se eu não me engano. Também realmente não joga. E aí, eu botaria ali dois volantes. Um meio acentralizado. Cara, incrível, né? Eu estava sempre fazendo vídeo. Aí, já vem agora a serra elétrica. Enfim, velho. Para vocês verem, né? Enfim, eu estava também sumido, galera. Eu estava sumido porque eu estava fazendo... Aliás, eu estava doente, né? Eu ainda estou um pouco doente. Eu não estava conseguindo ter voz direito. Eu não estava conseguindo fazer vídeo. Então, por isso que eu passei essa semana. Ainda estou doente. Mas eu estava com uma gripe, né? E também eu estava resolvendo algumas coisas particulares aí. Então, por isso que eu não estava fazendo vídeo. Então, peço desculpas. Mas, na verdade, é... O provável escalação, né? Tem três volantes. Eu acho desnecessário. Eu acho que se for o jogo já contra o Atlético. Demonstrou que três volantes não dá. Fábio, Matheus, Felipe e Fabinho. Eu acho que tinha que sacar alguém aí. O Felipe não pode ser esse cara para ser o responsável por uma jogada ali. Eu acho que tem que ser o Jorginho. Já que o Alan Ruiz não vai jogar no jogo hoje. E espero que o Anderson Moreira não bote esticado o Jorginho na ponta. Então, acredito eu que se ele acertar ali. Fizer o feijão com arroz. Tipo, dois volantes. Fábio, Matheus. E eu entraria com o Fábio, Matheus e o Felipe. Né? E o Fabinho, porque é um cara que tem mais mobilidade. Com o Jorginho descentralizado, né? E aí tem dois jogadores no ataque. Que aí é outra discordância minha. Segundo a matéria do GE. Que é o Edinho de titular. Ah, mas o Labandeira, de fato, não é um bom jogador. Coisa e tal, não tá num bom momento. Concordo. Mas eu entraria com o Labandeira também. Eu entraria com o Negueba. Eu entraria com o Negueba e o Vagnelov ali. E eu não botaria o Diego Souza, né? De titular, que já provou aí que mobilidade ele não tem. Não vai ajudar ali no time, tanto pro ataque como pra defesa. Não recompõe. Então o Wagner faz essa função melhor. Então eu entraria com o Vagnelov, sim. E o Negueba. Eu botaria os dois no ataque. O Negueba pela correria pra correr pro vovô ali. Pra o 9 também dessa dinâmica. Mas enfim. É isso que eu acho do Escalação do Esporte. O Vitória vai completo. O Vitória vai com o Léo Gamalio. Vai com os jogadores aí. Wagner Leonardo. Camutanga. Vai com todo mundo. E o Vitória não tem o peso. O único peso que o Vitória tem hoje. É de manter a honra. Vamos dizer assim. Não perder um clássico. Isso é importante. Mas o peso total do título e acesso já estão no bolso deles. Eles já subiram e já ganharam o título. Hoje é a entrega da taça. Independente se o Esporte ganhar ou não. O Vitória vai levantar a taça e vai gritar pro seu torcedor. Vai brincar. Vai comemorar esse título. Com a taça na mão. E taça inédita. O Vitória nunca foi campeão nacional de nada. E ganhou agora um título relevante. Tá até sendo discutido. Se bota estrela. Se não bota. Enfim. Eu sou contra a estrela do escudo do Esporte Prata. Eu acho que isso é coisa pra time pequeno mesmo. Você vê que até time de Série C bota estrela. Então eu acho que não é uma estrela pra você tá orgulhando. É diferente dessas duas estrelas aqui. Que é uma estrela de Copa do Brasil e de Brasileiro. O Bahia tem duas. Então eu acho que a estrela tinha que ser, vamos dizer assim, bem estudada pra botar no escudo. Uma estrela de título muito grande, relevante. É assim como outros. Você não vê times grandes botando estrela de Série B quando ganha. O Atlético Mineiro não botou. O Palmeiras não botou. O Corinthians não botou. Você não vê esses times botando essas estrelas. Então, de fato, eu sou contra essa estrela aqui. Que é a da Série B de 90. Sou contra. Tanto é que tá pequenininha, né? Mas enfim. É torcedor do Vitória. Eu acho que o sentimento é deles. Eles que sabem, devem saber se bota ou se não bota a estrela. É isso. Eu acho que o esporte tem que ter sangue nos olhos. O esporte tem que encarar a partida como se não houvesse amanhã. Como se não houvesse outra partida. Pra que futuramente o esporte possa trilhar em uma Série A novamente depois de dois anos. O esporte voltar na Série A após dois anos. O Vitória tá na Série B aí. E C. E tá longe, né? Desde que caiu em 2018. Então, já foi um grande tempo que o Vitória já saiu da Série A e voltou pra Série A agora. Um hiato muito grande. Então, o esporte precisa diminuir esse ato e voltar aí antes dos dois anos aí. Longe, né? Da elite de futebol. E é importantíssimo. Muita gente fala assim. Ah, é melhor o esporte ficar na B. Muitos torcedores do esporte falam isso. Porque vai ser saco de pancada na Série A. Balela. Balela. O esporte vai ter uma cota maior. Muito maior. Vamos lembrar, o esporte, ele tá disputando, ele tá meio que ativo, né? O recuperação, em recuperação judicial, o clube. De dívidas que o esporte já tem. Então, o esporte ativou a recuperação judicial. E pra isso, ele precisa de cota pra poder pagar. E pra pagar, tem que ir pra Série A, meu amigo. Tem que ter a cota da Série A. Tem a LFF aí, que é uma cota também interessante pro esporte. Então, o esporte precisa do dinheiro da Série A pra buscar novos ideais pro esporte. Retrofit. Vocês não acham que o retrofit vai acontecer na Série B. Não dá. Porque a arma maior do esporte na Série B é o campo. É a Ilha do Retiro. É lá onde a gente consegue os maiores resultados. E sem a ilha, vai ficar um campo neutro lá na Arena Pernambuco. Então, acredito eu que o esporte vai só ter retrofit se o esporte subir pra Série A. Enfim, era o planejamento inicial do Yuri. Que tá todo mundo metendo o pau com certeza. E tá de correto. O cara tá lá em Portugal, na Europa. Enfim, em algum outro lugar. O time precisando do presidente. Representando ali uma delegação. Botando o queixo ali. Dizendo, ó, vocês vão ter que ganhar. Vocês vão ter que conseguir o resultado aqui. Porque é importante pros cofres do clube. Mas enfim. Deixa a tua opinião aí. O que vocês acham de esporte e vitória. Eu acho que o esporte tem chances de ganhar sim o jogo hoje. Mas vamos ver. Faz a tua fezinha. Faz a tua aposta. Beleza?